Eu separei dez coisas que eu aprendi ao longo dos últimos dez anos para passar para vocês, como professor, empresário, como psicólogo, enfim, como o Alisson aqui. E a primeira coisa tem a ver com como tudo começou. E não estou falando de como eu comecei a estudar para concurso. Vocês sabem já dessa história. Um paciente me desafiou, eu estava num momento terrível de vida, e ele falou, Alisson, você ajuda um bocado de gente. Por que você não toma... A palavra dele foi a seguinte, a ordem dele. Por que você não toma vergonha na cara e estuda para concurso? Você só ajuda, ajuda, ajuda. Ele passou em concurso, diga-se passagem, na época para a economia, e foi uma felicidade danada. E quebrei o braço. Cara, vida de psicólogo clínico é complicada, você sabe disso. Fiquei sem os incumens, fiquei sem a remuneração. Ainda mais no final de ano e tal, a coisa foi bem complicada. Perdi a moto, perdi tudo, tudo. Então, restou-me pensar numa alternativa, fui estudar para concurso. Estudei, demorei dez concursos para ser aprovado, fiz vários concursos no meio do caminho. Mas, logo em seguida que eu passei, eu tive a... Talvez a epifania, essa é a melhor palavra, em uma determinada prova. Eu passei para na lista do planejamento e orçamento. Foram 52 mil pessoas inscritas para 100 vagas, para uma área nova, em termos de conteúdos, quantidade de matérias. Era muita matéria, gente, muita matéria. Passei, feliz da vida, eu pensei, cara, eu passei nesse concurso, eu passo em qualquer concurso, eu sou a melhor pessoa do mundo. A autoestima estava lá em cima. Aí vem a vida e a vida diz, olha, não é assim que a coisa funciona? Calma. Aí eu pensei, vou fazer concurso para o TCU, Tribunal de Contas da União, 2011. Vou fazer, vou passar, porque, cara, eu passei nesse concurso maior, vou passar nesse menor, é que fácil. Comprei o material de uma empresa que não existe mais, a empresa fechou, entrou nessa história de assinatura, não conseguiu se manter, já era, né? Já disse que isso é complicado. A empresa fechou, na época eu comprei o material, e aí toda aquela propaganda, melhor empresa do Brasil e não sei o quê, que aprova, eu não conhecia ninguém que tinha sido aprovado, mas eu caí no ponto, caí nesse conto do vigário. Comprei o material, eram as provas do PCI concurso, juro a vocês, as provas do PCI concurso impressas. E aí aquele material, que era um material que não era direcionado para a banca, mas eu fui confiante, vou estudar esse material, disse que é o melhor, não vou nem resolver a prova, resolver as provas da Banca CESP na época. Gente, quando eu abri a prova da Banca CESP, do TCU 2011, eu lembro como se fosse hoje, eu fui direto para a parte de psicologia. Quando eu li as questões, eu não sei o que é isso. Segunda questão, não sei o que é isso, não sei o que é isso, não sei o que é. Deu um desespero, e ao mesmo tempo um alívio, porque o pensamento de desespero foi, eu não vou passar nesse concurso, não vou passar nessa prova, não tem como, eu estou assustado. Eu abri a prova, e eu sempre falo isso para os alunos, eu tomei um susto muito grande. Caraca, eu não vi isso. Aí é para a próxima questão, não vi isso, fui até o final da prova, não tinha visto nada do material que eu havia comprado. Na época foi bem caro, foram exatos 700 reais, foi uma caixa gigantesca, com um monte de coisa impressa, com um monte de coisa impressa. Eu me senti otário, acho que a expressão é essa, e durante a prova pensei, cara, ainda bem, eu já passei no meu concurso, pagava mais, tranquilo, só queria voltar para a minha casa, voltar para a área da psicologia, e um breve parêntese aqui, independente da situação, meu amigo, que você tiver, esse conceito de felicidade, realização, tem a ver com a posição que você já está agora, e não com o que poderia ser e deveria ser. Não, poderia ser que eu tivesse passado e estivesse feliz lá. Estou feliz agora, se eu tivesse passado em um outro concurso, estaria feliz em outro lugar. Essa coisa da realização não pode estar atrelada à aprovação no concurso público. Fecha parêntese. E aí, durante a prova do TCU, o que eu fiz? Eu abri a prova e pensei, cara, já sei, eu vou dar aula para concurso. Não é possível, eu gosto de dar aula. Então, desde criança eu trabalho praticamente dando aula, seja aula particular, seja com alfabetizador, aula de reforço, sempre gostei de dar aula. Eu vou dar aula. Vou procurar alguma empresa que esteja precisando de psicólogo para dar aula na área da psicologia. Velho, foi uma loucura, porque não tinha. Nós tínhamos algumas empresas perdidas, uma na Bahia, outra, eu descobri depois, perdida no Rio de Janeiro, enfim, acabei achando que eles não existissem há tanto tempo, mas existiam. E aí, assim, eu conheci uma empresa que estava começando, você deve conhecer. Estratégia Concurso. Dei aula no Estratégia Concurso, dei aula em um bocado de lugar, eu posso falar depois. E tinha uma semana de criação do Estratégia Concurso, foi minha primeira grande escola. Eu trabalhava com um dos sócios na época. Entrei dentro do Estratégia Concurso, foi uma grande escola, excelentes aprendizados, e não me satisfiz enquanto profissional lá dentro. Fui o primeiro grande professor a dar aula nesse circuito, junto com o pessoal da área do direito, de português, etc. Até então, nós só tínhamos gatos pingados dando aula de forma bastante isolada. No primeiro concurso que eu dei aula, nós tivemos já a aprovação. Eu lembro dessa aprovação, porque ela é um pouco polêmica. Independente de dizerem, ah, Alisson, foi aluna sua ou não foi? O que aconteceu foi o seguinte, STJ, lá de 2012, tive duas alunas, e a galera lá do Estratégia dizia, cara, você vai continuar dando aula? Tem só dois alunos, não é um curso que se paga, tem certeza? Cara, vou, tem que ser obstinado nessas horas. Dei aula, legal, quando saiu o resultado final, um dos sócios lá parou e disse, Alisson, essa aluna foi sua. Falou o nome, tudo direitinho, cara, comemorei. Foi o primeiro curso que eu dei para a área da psicologia, e foi um reforço positivo gigantesco. Pensei, tem pouco aluno, mas vamos continuar, vamos amadurecer isso aqui. Aí dei aula no Estratégia, dei aula, dei aula no Eu Vou Passar, dei aula no Questões de Concurso, organizando a estrutura, respondendo questões, dei aula no Aprova Concursos, dei aula no G7, dei aula no SERS, eu dei aula em mais alguns lugares que eu não sei se eu estou lembrando exatamente, dei aula em um monte de especialização, etc. E aí eu sentia falta de algo que fosse direcionado para a área da psicologia, para o nosso campo, direcionado no sentido de poder ter uma liberdade maior para conseguir colocar a quantidade de páginas que eu gostaria, para colocar uma carga horária boa, porque me chamava a atenção nisso. Então, não vou dizer em qual empresa, mas em algumas empresas que eu trabalhei, os alunos reclamavam. Aquela galera que estava acostumada, sei lá, com um PDFzinho de 30 páginas para explicar psicotologia, ou 100 páginas, um curso inteiro de psicologia para passar no tribunal, se assustava já, porque quando fiz junto com a minha esposa o Psicologia Nova, eu comecei com um curso com mil páginas, com, sei lá, 600 questões, com mil questões, com uma carga horária grande, 20, 30, 40, 50, 120 horas, dependendo do curso, porque a criação do Psicologia Nova em 2014, ela surgiu para suprir isso, um sonho, de poder ter uma qualidade maior, uma qualidade mais ampla. Então, é assim que foi, dessa forma, exatamente dessa forma, não de uma forma bonita, como vocês perceberam, que foi gestado o Psicologia Nova, diante da demanda do mercado, e acho que de um sonho obstinado, de terminar um concurso, aprovou, dia seguinte estou fazendo um outro curso preparatório, conversando com os alunos, orientando, estou ali resolvendo mais questões, direcionando. Começa com isso. E aí, construir essa empresa, junto com a minha esposa, junto com toda a nossa equipe, com todas as pessoas que passaram pelo Psicologia Nova, só foi possível, só foi possível, porque eu tive a aprovação no meu concurso público. Então, eu trabalho metade do tempo no Ministério da Justiça, hoje em dia, e o restante do tempo no Psicologia Nova. Ok? Isso me deu uma segurança muito grande de arriscar, de ter aulas onde eu pudesse provocar um pouco mais, trazer um pouco mais a consciência do aluno, um pouco mais de diversão, claro, um pouco mais de humor e, ao mesmo tempo, qualidade. Disso não abro mão. Faltava, naquela época, uma empresa de psicologia orientada para concursos que, de fato, aprovasse. Desde 2014, oficialmente, não falta mais. ou seja, a gente fez essa